Não fazia parte dos meus objetivos no início do ano, mas eu, começo de janeiro de 2018, li imensos contos. Mas comecei a pensar que podia ser interessante. E se eu conseguisse ler 365 contos durante um ano? Obviamente que se fosse um ano B6, seria aos 366. Que contos é que eu leria? Será que iria conseguir ler estes contos todos? São 30 contos por mês, no mínimo. Será que eu consigo? E hoje trago-vos a resposta. Sim, eu consegui. Eu li 365 contos. Aliás, eu já li mais um pouco em 2018. Obviamente que não li os 30 a 31 contos por mês. Talvez o mês em que li mais tenha lido à volta de 70 contos. E o mês que li menos, li um conto. Portanto, dá para ver assim as discrepâncias. E eu hoje vou mostrar-vos com as capas aqui porque não me apetece desarrumar as estantes. E não estou com tempo para ir desarrumar as estantes. Portanto, vou ter que ir depois, na parte de edição, estar a inserir aqui as capas todas. Mas não faz mal. Então, eu li, para ler 365 contos, li 32 livros de contos. No entanto, houve alguns contos que foram soltos. E eu vou também dizer quais foram esses livros em que eu comecei a ler, mas não o continuei. Portanto, ou seja, li alguns contos do livro, mas não os terminei. E, no geral, eu gostei de todos os contos que li. Obviamente que dei desde 2 estrelas a 5 estrelas. Sendo que só tenho 2 ou 3 contos que acabei de 2 estrelas e foram, por acaso, foram relaturas. Portanto, na maioria dos contos estão entre as 3 e as 5. Portanto, o primeiro livro que eu li foi Mulheres do Outro Mundo, Fadas e Serpentes, do Francisco Vaz da Silva. Seguido, do Livro das Lendas, da Selma Lagerloff. E pelo The Virago Book, A Fairy Tales, da Angela Carter. Sendo que este da Angela Carter tem mesmo muitos contos. Depois, li Dubliners, do James Joyce. Foi um livro com muitos saltos e baixos, porque alguns contos eu não percebi para ter vindo qual era o objetivo deles. E deve ser dos poucos livros em que eu digo uma coisa destas. Mas achei interessante a escrita do James Joyce e tenho aí outras coisas para ler do autor. Não perguntei a quando, porque, quer dizer, isto não é leitura, é para ir-se pegar, ler e pronto. Comecei a ler o We Tell Ourself Stories in Order to Live, da Joan Didion, que reúne toda a sua obra de não-ficção. E eu contei como se fossem contos, apesar de não seriam. Portanto, batota número 1. Depois li o Tales of Mystery and the Macabre, da Elizabeth Gaskell. Li um pequeno livro da Carson McCullers, que é o Wonderkind, que tem salvo erro, 4 contos. Li o Selected Stories, da Muriel Spark, mais 4 contos. Comecei a ler o The Collected Stories, a Vildora Welty, do qual gostei bastante, da escrita da autora. Isto vou gostar. E acabei por comprar outros livros da autora. Há conta disso. Li o Under a Glass Bell, da Anais Nin. Foi o primeiro contato que eu tive com a autora. E também já tenho aí mais uma série de livros, porque, entretanto, andei obcecado em comprar o livro com o da senhora. A ler é que, pronto, é outra história. Comecei a ler o The Collected Stories, da Catherine Mansfield. Li apenas um conto e vou ter que vou regressar esta senhora. Li o conto Laurie, do Stephen King, que está disponível online no site do autora. Li o conto My Purple Scented Novel, do Ian McEwan, que existe disponível online também. E que eu depois acabei por comprar numa daquelas versões muito fininhas. Li o livro Matadores de Dragão, do Francisco Verda Silva. Li o Sin City Volume 6, Boos, Broads and Bullets, do Frank Miller. Eu sei que isto é a banda desenhada, mas são pequenas histórias. Apareceu o conto, é como se fossem contos. Li o Grande Deus Pan, do Arthur Machen. Portanto, se gostarem de contos de horror, é um autor incontornável. Li o Trigger Warning, do Neil Gaiman, que livrasso, adorei a maioria dos contos que lá estavam. E sendo que aqueles que gostei menos tiveram, para aí, três estrelas e meia. Li também o Sr. Valéry, do Conselham Tavares. Que não são necessariamente contos, mas eu nesta releitura assumi como fossem contos. Porque eu tenho pequenos textos. E eu já vi muita micro-literatura e acabei por contar isto como se fossem contos. Nem todas as notas deveria considerar como contos. Fight me. Ouvi, em formato áudio, a Carta da Corcunda para o Serralheiro, que é um conto do Fernando Pessoa. Lido por uma atriz bastante conhecida da nossa praça. Que eu agora não me recordo o nome. Foi uma sugestão do Hugo. Li o Histórias da Minha Rua, da Maria Cecília Correia, ilustradas pela Maria Kyle. E é isto mesmo, são Histórias da Minha Rua, é muito giro também. Li o Gooseberries, do Anton Chekhov. Li o The Corn Maiden and the Other Nightmares, da Carol... De Joyce Carol Oates, porque é que eu quero sempre começar a ler o nome da senhora pelo som de nome. Joyce Carol Oates, absolutamente fantástico. Os contos dela são absolutamente fenomenais. Depois li o More Scary Stories to Tell in the Dark, de Alvin Schwartz. Que engraçado, isto já é o terceiro livro de contos dado pela tininha nesta lista. O Histórias da Minha Rua foi dado pela tininha. O... como é que é? O Selected Stories da Mariel Spark também foi uma grande da tininha. E este More Scary Stories também foi. Hum, interessante. Depois, o próximo conto que li foi também uma sugestão da tininha. Que é Maria, não me matas que sou tua mãe, do Camilo Carcel Branco. Depois li o segundo volume dos melhores contos do H.P. Lovecraft. Que recomendo imenso estas edições da Saída da Emergência. Hum, depois li os contos do livro The Mortgage Heart, da Carson McCullers. Absolutamente fenomenal. Vou ter que ler mais coisas desta senhora. Li um conto que se chama Steam and Gas, do Aaron Mankey, que é quem escreve o podcast... Escreve e fala do podcast Lore. Li o The Mill Girl, da Jennifer McMahon. Sim, a mesma, do Winter People. Li o The Meddler, do Edgar Cantero. E Aspects of the Evil, do Craig Russell. Estes quatro contos estavam disponíveis no Halloween, na plataforma ou página da Penguin. A editora, obviamente. Li o Comel Vermelho, do H.G. Wells. Que são três contos muito interessantes do autor. Li também o A Sleep Under the Microscope, do H.G. Wells. Li o Coração Duplo, volume 1 e 2, do Marcel Schwab. E li histórias de fantasmas, de vários autores. Portanto, oito autores diferentes. E, por último, li o primeiro conto do livro Ghost Stories, do M.R. James. Que é considerado, também, um grande autor na área de histórias de fantasmas. Tem um estilo muito coloquial. E, por isso, na altura, só li, acho que só li dois, um conto. Não me recordo se esquei ali o segundo. E, ainda por cima, a edição que eu tenho, daquelas letras, assim, é minúsculas. Mais pequenas que uma formiga, quase. Dependendo da formiga que estivemos a falar, obviamente. E foi assim que eu li 365 contos em 2018. Se é projeto ou ideia para continuar, não sei. Vamos ver como é que corre o início de 2019 e, depois, lá mais para a frente, digo-vos. Não acho que seja o tipo de projeto em que a pessoa deva, ou o tipo de ideia que a pessoa deva. Eu vou ter que ler 30 contos este... Não, não, acho que não. Porque, senão, se é com esse objetivo de, ah, eu tenho que ler isto e aquilo e não sei o que e diabo sete. Eu acho que depois deixa de ser divertido. Eu acho que a parte divertida é... Desduzo-me ao tentarmos superarmos a nós mesmos. Mas, mesmo, em leituras, o meu objetivo nunca é estar... Ah, eu vou querer ler mais e mais. O meu objetivo com isto foi... Será que é possível eu fazer isto? Sem estar ali todos os meses a olhar para a coisa e ver se... Ah, eu não li 30 contos este mês. É possível. O ano passado tinha lido 170, 180 contos. Portanto, eu sabia que era possível ler bastantes contos. Ler o equivalente a um por dia. Não sei, se calhar já estava a exagerar. Obviamente que houve aqui coisas que podem não ser consideradas contos. Como, por exemplo, as coisas da Joan Didion. O livro do Frank Miller. Frank Miller. Já nem sei se disse o nome do senhor como deve ser. Não interessa. O livro do Gonçalo Tavares. Ah... Que podem não ser considerados necessariamente contos. Mas eu contei. Fight me. Não houve assim uma grande razão para estar a fazer este... Este projeto. Foi mesmo... É possível? Ok. É. Fiz. Perfeito. Se recomendo a todas as pessoas. Se vão se stressar com isto, então não vale a pena mesmo fazer. Mas que é giro. É. Eu acho que é giro. E li contos de autores muito diferentes de com alguns complexos a outros mais simples. Parece impossível que não tenha lido um livro de contos de Stephen King ao longo deste ano. Para o ano vamos tratar disso. Mas eu também descobri agora ao longo destes últimos dois anos em que tenho estado mais atenta a contos que eu não... Há certos livros, há certos autores que eu não gosto de ler de empreitada em termos contos de contos, porque ou tenho histórias que são muito complexas, ou tenho linguagem complexa, ou tenho histórias que são pesadas, eu gosto de os ler espaçadamente, por isso é que eu tenho aí livros, bem, também eu tenho muitos livros que são dos contos completos, mas são dos contos completos, são 700 páginas de contos, não é propriamente uma coisa para a pessoa começar a ler um mês e terminar durante esse mês, é coisa para a pessoa ler durante vários meses, anos até, portanto, se é que eu não me preocupo em começar livros de contos e não os terminar. Acham que conseguiam fazer, ler 365 contos durante um ano? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!